olá pessoal bem vindos ao meu canal e vega eletrônica fritadeira filco ph 3,2 litros não está ligando vamos abrir ela e trocar o seu fusível primeiro aqui fazer uma alavanca tirar este botão soltar aqui esses dois parafusos depois fazer aqui uma alavanca soltar esta tampa soltou aqui os parafusos tampa aqui de cima que ela já sai facilmente próximo passo é pegar uma caneta e marcar aqui a lâmpada para você não confundir o lado da lâmpada o próximo passo soltar aqui quatro parafusos tirou os parafusos soltar aqui as lâmpadas que estão encaixadas essa tampa de cima aqui ó já está solta para você ter certeza aí que é só o fusível que está ruim pessoal você pode estar juntando aqui o fio vermelho com o fio azul esse fio amarelo aqui é aterramento podem ver que ele está ligado aqui na parte metálica para evitar choque então o que eu fazer aqui uma ligação entre o fio vermelho e o fio azul pra mim dá uma pré testada antes de abrir a fritadeira aqui eu fiz a interligação do fio vermelho com o fio azul para que eu faço isso para mim testar aqui os outros componentes o temporizador e o termostato se estiverem bons a fritadeira ela vai funcionar peguei aqui um clips coloquei ali dentro para não descascar o fio jampiei aqui ó o fio azul e o azul está aqui para não descascar o fio o mesmo fio azul ele vem aqui na resistência então faço essa interligação entre o fio vermelho e o azul que seria o fusível que está aqui embaixo aí o texto a fritadeira é que ela está ligada eu li por um breve tempo rapidinho ali as lâmpadas acendem o ventilador gira e aqui dá pra ver que já está aquecendo então aí é só o fusível mesmo que está ruim agora vou desligar continuar aqui abrindo aí para fazer a troca do fusível nosso passo agora tirar este parafuso aqui aqui uma tampinha depois é que tem mais seis parafusos parafusos aqui em volta que já tinha o parafuso uma tampinha tira a tampinha tem 123 tem mais dois parafusos aqui atrás mas um mais um que seis parafusos embaixo mas esse aqui são sete parafusos aí essa tampa de cima ela já fica livre só tirar a tampa de cima agora vamos soltar aqui mais oito parafusos pessoal é bom aqui catar uma caneta fazer uma marcação que tem quatro parafusos aqui que são diferentes daqui sem a cabeça chata vai ter que tirar essa gradinha aqui para poder soltar a hélice e aqui muito cuidado quando soltar essa parte metálica cuidado com os pinos aqui de engate da gaveta que eles caem vou tirar a parte metálica aqui cuidado senão você pode perder aqui as duas molinhas após aqui ter tirado os oito parafusos e a gradinha pessoal ele tem mais três parafusos aqui ainda que estão aqui ó esses furinhos aqui na parte de baixo só que eles quebram plástico quebra né devido a temperatura e pode ser um pouquinho ruim de tirar os três parafusos depois de ter tirado esses três parafusos pessoal outro detalhe importante uma dica importante soltar aqui a hélice só que essa hélice aqui essa porca que a rosca é o contrário e dá um pouquinho de trabalho também para soltar ela então aqui ó em vez de soltar que eu senti daqui antes horário você tem que apertar aqui pela poder soltar sentido horário ela solta uma rosca ao contrário então aqui vou tirar tem aqui a porquinha tem uma arruela de pressão uma arruela simples só levantar aqui a a hélice eu vou tirar a arruela não perder a arruela pode deixar aqui dentro solta mesmo agora aqui pessoal erguei a parte metálica falei que o detalhe não perder essas pecinhas aqui seguir aqui essas pecinhas as boas soltas eu vou tirar para não perder ela já uma já caiu lá dentro as duas peças elas caem depois na hora de montar você acaba esquecendo agora que essa parte já está solta aqui ainda tem outra arruela debaixo da hélice também você pode perder aí tomar cuidado com essa arruelinha pessoal agora que está tudo livre pessoal tem que levantar aqui ela para fazer a troca do fusível eu pego aqui na resistência de uma levantadinha aqui que tem um parafuso que ele atrapalha aqui ele enrosca aqui na parte clássica então aqui eu dou uma uma levantadinha pois tem o eixo do motor também ele vai encostar no eixo do motor eu já livrei pois aqui eu levanto ela e aí ele está solto pode ver que dá um pouquinho de trabalho para tirar aqui vamos a parte do fusível está aqui vão soltar aqui parafuso pessoal que prende aqui o fusível soltar que essa porta é só dar uma afrouxadinha o fusível já sai já soltar tudo pois ficar ruim de colocar novamente já livra o fusível e aqui está o nosso usível exclusivo que é 172 graus empurra a capinha e aqui está o nosso usível de 172 graus tem que fazer a substituição aqui as especificações do fusível pessoal 16 amperes 250 volts 172 graus como eu não tenho esse fusível vou colocar um fusível um pouco maior eu vou mostrar pra vocês aqui os fusíveis que eu tenho o nível de 180 graus 150 graus e esse aqui de 227 graus como esses dois aqui são menores que 170 pessoal vou colocar um pouquinho maior que também é usada em outras fitadeiras e de outras marcas colocar esse de 227 me colocar ele eu uso esses terminais aqui pequenininhos aqui os terminais menores o engata que os fios cortam o fio maior engata que nos terminais para fazer a troca do fusível que na hora de cortar deixa um espaço maior que na parte do fio para poder encaixar lá no terminal que eu corto deixa essa parte maior que também uma parte maior para poder encaixar lá no terminal então aqui pessoal vai ficar assim da seguinte forma eu quebrei o terminal coloquei aqui em uma parte que o fusível ea outra parte do terminal encaixei aqui ó então fica assim dessa forma ainda que eu dou uma estranhada que dá para dar uma reforçada eu não tenho peguei de escapar mas ele já está com pressão aí no fio só daí é só para garantir agora e já fixar o fusível na carcaça aprender aqui inclusive no centro certinho e se tem uma parte exposta que do fio para não ter perigo de encostar na lata e aqui como vocês podem ver o fio vermelho e o fio azul eu fiz aquele teste lá eu já peguei como se fosse o fusível que eu peguei aqui no fio vermelho e do fio azul agora aí pessoal só terminar de montar aí a fritadeira e aqui antes de prender a hélice colocar aqui os dois pininhos aí da trava da gaveta pessoal aqui atrás tem essa peça que ela costuma ficar fixada mas por acaso na hora que você abri ela caiu ela fica aqui atrás aqui no caso você quer testar os componentes pessoal usar aqui o audível do multímetro vou ligar aqui temporizador que tem que dar continuidade está ok esse aqui é o termostato tem que dar continuidade está ok a resistência colocar aqui na resistência também da continuidade está ok para testar o fusível antes de abrir você coloca aqui um fiozinho vermelho e aqui no fio azul se apitar o fuzil está ok se não apitar o fuzil está ruim se um desses componentes aqui não der continuidade você tem que fazer a troca menos esse aqui quando ele acabou o seu tempo ele vai desligar ele vai abrir precisa ligar para ele dar continuidade agora que na parte de cima só ter cuidado de não passar as lâmpadas aqui onde vai engatar a tampa de cima pessoal coloca aqui ó engata os fios e aqui eu fiz a marcação da caneta para não fazer a troca da lâmpada com o de uma com a outra que é só deixar em alinhadinha aqui o termostato colocar a tampinha encaixar parafusar e colocar o botão então tá aí a fritadeira fechadinha pessoal vão fazer um teste para deixar mais divertido aqui uma área de um papelzinho com o chão de cobre fino e prendi ali com o ímã no meio vamos ligar nossa fritadeira pessoal o ar gira em ciclo está esquentando aqui está funcionando aí direitinho fritadeira só o fusível então é isso aí pessoal se gostou deixa o seu joinha no meu vídeo se inscrever no canal para você está recebendo mais dicas de conceito e de eletrônica não é isso aí pessoal valeu obrigado e aí e aí e aí